Olha, pegado, tudo bem com você? Sim, a gente está na piscina de bolinha Uhul, olha o tamanho dessa piscina de bolinha, pessoal Ela é gigante, não é, Júlia? Pula-pula Ela vai brincar muito aqui na piscina de bolinha, pessoal Eu também vou, vamos lá, Júlia, não pula-pula, vamos lá, vamos lá Ai, gente, que animação, eu estou muito feliz Nós vamos para a piscina de bolinha Pessoal, pessoal, eu vou escorregar, pessoal, eu vou escorregar Pessoal, pessoal, escorrega, olha lá, já escorregou, pessoal Nossa, que legal escorregar aqui É muito difícil, mas é muito legal, pessoal, eu vou lá de novo, eu vou lá de novo Uhul, uhul, olha só, pessoal, eu também estou na piscina de bolinha Uhul, olha a Júlia Nossa, que legal, pessoal, pessoal, agora eu vou na cama elástica, pessoal Eu vou pular na cama elástica, eu vou pular Uhul, uhul, estamos pulando na cama elástica Uhul, que legal Olha, Júlia, eu pulo bem alto, ó Pula alto como eu, pula, pula que eu quero ver, vai Olha que divertido Uhul, legal, hein Olha, a gente vai escorregando o gigante Olha só o tamanho dele Olha só, pessoal Eu vou lá Nós vamos lá, né, Júlia Sobe, Júlia, que depois eu vou subir, hein Eu vou subir, eu vou subir, pessoal Uhul Peraí, Júlia, peraí, peraí, me espera Uhul Uhul, pessoal, que legal Olha só o tamanho de escorrer da cabeça Nossa, eu adorei Está muito legal aqui, gente Olha só, eu vou me enterrar nas bolinhas Olha só, pessoal, eu vou me enterrar Cadê? Cadê? Cadê eu, hein, pessoal? Vocês sabem? Cadê eu? Achou! Uhul Achou! Ai, socorro, Júlia Estou jogando um monte de bolinha em mim, pessoal Socorro, socorro Ai, ai Toma, Júlia Toma Toma, Júlia Ai, tô Aham, eu vou ganhar, pessoal Eu vou ganhar Olha lá, eu estou acertando a Júlia Eu sou demais Pessoal, eu tenho muita habilidade Olha, Júlia, ela está jogando em mim Peraí, peraí Ai, tô Aham, eu vou ganhar, pessoal Eu vou ganhar Olha lá, eu estou acertando a Júlia Quem ganhou foi eu Quem ganhou a guerrinha de bolinha Quem ganhou? Foi eu, foi eu, foi eu, foi eu Eu tenho muita habilidade Não jogue em mim, não, hein Não jogue em mim, senão eu joguei você de novo, hein Aê, a guerrinha de novo Gente, gente, eu vou tentar jogar a bola do Aventureiro Verde Será que eu vou conseguir? E você, Júlia? Eu vou tentar a Aventureira Vermelha Vamos lá tentar, hein Será que vamos conseguir, gente? Eu vou jogar a Aventureira Vermelha, hein Vou lá, vou lá, vou lá jogar, hein Espera aí, eu vou lá, eu vou lá Uuuu Quase Quase Olha, vai, Júlia, agora é sua vez Tenta acertar a Aventureira Vermelha Vai lá, vai lá Vai lá que eu quero ver, vai lá Vai lá Vai lá Aventureira Vermelha Aventureira Vermelha Aventureira Vermelha Aventureira Vermelha Faz a dancinha da Vitória Faz a dancinha da Vitória Uhul Uhul Olha só, gente Ela tem muita habilidade Foi o quê, Júlia? Foi gol Nossa Agora é minha vez, né Eu vou passar vergonha A Júlia já aceitou e eu não Pira aí, pessoal Eu vou conseguir Quase eu aceitei Uhul Acertei, pessoal Uhul Vocês viram, vocês viram Põe replay aí, pessoal Põe replay, põe replay Vocês viram? Agora eu vou dançar a dancinha da Vitória Vamos, Júlia, dança da Vitória Uhul 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 Eu vou pular Vai, pula aí, Júlia Pula Uhul Olha só o pulo que a Júlia deu Vou pular, eu vou pular Um Dois Três Uhul Uhul Gente, gente Eu vou me esconder da Júlia Eu vou me esconder da Júlia Eu vou aproveitar essas bolinhas aqui Vou me esconder dela, hein Vamos ver se ela vai me achar Pessoal, fica quietinho aí, hein Fica quietinho que eu vou me esconder da Júlia, hein Olha, vem me achar Ah, Júlia, você me acha muito rápido Tá, vamos brincar de novo? Vamos Gente, eu vou me esconder de novo A Júlia vai me achar, ó lá, ó lá, ó Ela tá contando, hein Eu vou me esconder Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos esconder aqui, hein, pessoal Vamos esconder aqui, hein Quietinho, hein, pessoal Pra ela não me ver Pode vir, Júlia Vem me achar Luka, eu vou te achar Lançando aqui, hein Ai, Júlia, você me acha muito rápido Você é muito esperta, Júlia Pessoal, pessoal, eu vou me esconder ali, ó Quero ver se a Júlia vai me achar agora, hein Quero ver, acho que ela não vai me achar mais, hein Vou me esconder lá, eu vou me esconder aqui, pessoal Vou me esconder aqui, hein Ai, gente Eu acho que tem alguma coisa me puxando Socorro, pessoal Tem alguma coisa me puxando Socorro Júlia, me ajuda Júlia Júlia Socorro Júlia, me ajuda Socorro Júlia, me ajuda Socorro Olha, Luka, tá me esconder Eu acho que eu tô gostando do Luka Ele tá em perigo Lucas, Luka, cadê você? Eu nunca vou andar nessa piscina de balinha gigante Cadê você, Luka? Júlia, socorro Cadê você, Luka? Socorro, Júlia Socorro Ai, Júlia Ai, Júlia Ai, Júlia Obrigada, Júlia O que aconteceu, Luka? Júlia, quase as bolinhas me levam, Júlia Nossa, essa piscina de bolinha Ela quase me leva embora Gente, ainda bem que a Júlia me ajudou Sim Obrigada, Júlia Obrigada, Júlia Obrigada Ai, pessoal Ainda bem que a Júlia me ajudou Pessoal, esse foi o vídeo Se você gostou do vídeo já Deixe o like, se inscreva no canal E tchau, tchau Falou Loo, Loo Skip to my Loo Skip to my Loo Skip to my Loo, my darling Flies in the buttermilk Shoo, fly, shoo Flies in the buttermilk Shoo, fly, shoo Flies in the buttermilk Shoo, fly, shoo Skip to my Loo, my darling Loo, Loo Skip to my Loo Loo, Loo Skip to my Loo Skip to my Loo